Olá amigos e amigas de Santa Filomena Passando aqui para agradecer os 526 votos que obtive no último pleito agora aqui em Santa Filomena Agradecer os 108 votos que tive aqui na Serra em Santa Filomena Os 28 votos que tive na Zona do Socorro 9 votos que tive no Distrito do Livramento 1 voto que tive na Serra do Inácio E em especial os 380 votos que consegui obter no meu distrito, no meu querido Campo Santo Quero dizer também, agradecer as pessoas que moram na área irrigada de Petrolina Nos bairros lá de Petrolina Que residem lá e votam aqui Que me deram uma força muito grande nessa última eleição Para que eu possa retornar à Câmara Municipal de Santa Filomena Com mais força, com mais experiência E com mais vontade de servir ao povo de Santa Filomena Agradecer também a força que deram ao nosso prefeito Gil Devan, que a partir agora de 1º de janeiro Vamos estar juntos Eu lá na Câmara, ele na Prefeitura Para que a gente possa fazer um trabalho Voltado para as pessoas mais carentes de Santa Filomena E atender os mais necessitados Estamos juntos, firmes e fortes E agradecer novamente Dizer às pessoas que farem o possível Para chegar à residência de cada uma delas Para dar um abraço Para agradecer pessoalmente Muito obrigado